E a gente começa a edição de hoje, que bom, com uma boa notícia. Após 64 dias internada, teve alta bebê de 3 meses, que foi espancada e mordida pelo pai em Rio Preto. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo com a gente e traz as informações. Bom dia, Melissa. Que bom poder começar assim o jornal com essa notícia, né? Pois é, Andréia, um bom dia pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Uma ótima notícia, realmente. A gente informa, não é, enquanto profissional, mas com certeza, no lado pessoal, tava aqui na torcida pela melhora no estado de saúde dessa bebezinha. E vamos relembrar um pouquinho a história, o que aconteceu com ela. Quando ela tinha apenas um mês de vida, Andréia, o pai dela a mordeu e espancou. O que constava do boletim de ocorrência é que a mãe tinha ido trabalhar e deixou a criança com o pai dela, acreditando que estaria bem cuidada. Mas por conta do choro da bebezinha, o pai teria se irritado, ficado descontrolado e começou então a dar socos e mordidas no corpo da bebezinha. Ele mordeu com tamanha violência que ela ficou todo esse tempo, como a gente tá ressaltando agora, 64 dias internada no Hospital da Criança e Maternidade aqui de Rio Preto, inclusive na UTI, mas agora teve alta. E com a alta dela, ela tem agora o acolhimento judicial. É realizado um estudo, porque em casos graves como esse, não pode simplesmente a nenenzinha ter alta e voltar pra casa. Não é feito todo um estudo pra averiguar a situação. O Ministério Público elabora um parecer e depois o juiz toma a decisão. E sobre essa situação, o que acontece com a bebezinha, nós conversamos agora há pouco com o juiz da Vara da Infância e Juventude aqui de Rio Preto, responsável pelo caso, o doutor Evandro Pelarim. Vamos ver o que ele falou. O bebê foi acolhido, assim como todos os casos, não esse em especial, todos os casos semelhantes. É um acolhimento pra que se possa estudar a família, conversar com os demais familiares, pra saber da viabilidade do retorno de qualquer criança, repito, não só desse caso, a família ou não. A lei prevê, desde o retorno à família natural, como família extensa, vovó, tios, né, ou a família substituta que chega até na adoção. Mas não é possível prever nada, nem nesse caso, em casos semelhantes, antes de ter tudo reunido e vir pro juiz decidir. O pai da criança suspeito de ter feito, então, essa agressão, William dos Santos Domingos, de 23 anos, teve a prisão preventiva decretada na época e continua preso, aguardando aí a disposição da Justiça. Andréia. Ok, Melissa, muito obrigada pelas informações. E aí